Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Vulcano. Antes do vídeo começar eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é que o Iacto Repido Alucard vai demorar um pouco por causa de um problema que rolou no meu gacha. E o segundo é que se alguém fica comentado coisas do tipo aí o Gilgamesh não perderia para ele não sei ok. Gente, isso é só um Iacto. Se vocês quiserem discutir sobre essas coisas, vão para um canal de batalhas, ok? Não fica comentado algo que nem é canônico. Bom e só isso, explicações da aula na descrição. Agora vamos para o vídeo. Após Madimbo ser derrotado, os tempos de paz na terra foram restaurados. No outro mundo algo aconteceu, um que poderoso liberna apareceu. O que será essa criatura na minha venda? Eu que vou lutar, você agora é meu oponente. Eu venho pra cima, pois eu não perderei. Vai ser puro, mas é hora do Super Saiyajin ter. Ela achou que eu cheguei, que bom que cê não morreu. Afinal, Kakarotu, quem vai te derrotar sou eu. Não precisa ajudar, sozinho eu pra ganhar. Então não ousa me atrapalhar. Faz tempo que não luto, então não vou me segurar. Vegeta, vamos, não temos tempo a perder. Que droga, de novo vou ter que depender de você, seu inseto. Fala sério, dessa vez não vamos errar. Fusão, nem Goku e nem Benji. Eu não sei de você, pode chamar de Goji. Que eu saio de perfeito, total em teu orgulho. O que é, simplesmente o mais poderoso da terra? Quando eu mesmo puder ajudar, pode deixar de guardo na minha mão. Muito mais tarde que eu vou esperar, como é apanhar uma fusão. Não sou um, nem o outro, outra forma de vida. Eu sou suco, é só sorpreendida. Frieza que obtém as esteras do dragão, do dragão. E assim eu obtei a imortalidade, só que não, só que não. Tem mentira, então vamos juntos, o impedir. Mas eu entendo, quem é esse, quem é esse, Saiyajin? Eu tô lutando sério, consigo ver que usa somente força bruta. O que que eu recebo é pra queixar, logo agora que começou a nossa luta. Saiyajin se dá uma salvação, de pena, não sei se percebeu. Não tá lutando contra um príncipe, você tá lutando contra um dente. Sua hora incendeia, eu sigo o tempo constante, revolução. Não sei se elevar, nem mesmo na forma do zogar, pai. Sai embora, temos mais opção. Sozinho conseguiria, fusão, fusão. Não tem bem a forma gordita. Você não vai somar, ela cresce fundamentalmente. Quem tá me nua, apanha de forma de pera. Quando o meu se elevar, quando o meu se elevar, quando o meu aparecerá. Come, 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 come. Com todos os dragões, o mais forte apareceu. O dragão de uma estrela, os outros absorveu. Omega cheirão, mais forte que o esperado. Omega cheirão, não podemos lutar separados. A dança será feita em perfeita sincronia. Novo mar, pense um pouco e me escute, vendida. Você vai tremer na base, ficarmos lá de lado. Fecha com seus próprios olhos. Fusão, super saia de quatro. Por que traga um assustado? Lutar não faz de ganhar. Não sai de todas as inteiras, não passa de ouvir andar. Campeira, o que só tem. Você terá o que merece. Come, 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 come. Comidinho de conféria. Eu não sou Goku, nem Kakarot, Big Bang. E também eu não sou meditado. Campeira, o que só tem. Acho que eu já me trouxe, pois eu já brinquei demais. Agora pode ter medo, Big Bang. Campeira, o que só tem você? Pode chamar de Godin. Que eu saia de perfeita. Junta o talento e o orgulho que já é. Simplesmente o mais poderoso da terra. Quando eu nem escolher e lutar, pode deixar sem gordura negra. Quanto mais tarde que amo será, como é apanhar uma fusão. Não sou homem, nem o outro. Outra forma de vida. Eu sou super, eu sou super, eu vou de lutar.